Saulo, 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 Saulo. Por que me persegues? É, Senhor. Eu sou Jesus. A quem tu persegues, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. Ananias. Sim. Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Senhor, de muitos tenho ouvido acerca de Senhor. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui, tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Irmão Saulo, o Senhor, Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tu tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, recebe-se razão. E Saulo era bem conhecido, vivia correndo atrás de filho Chico. Mas Jesus chegou bem na hora, Saulo para tudo que eu vou mudar a tua história. E ele, ouvindo a voz do Senhor, de perseguidor, ele virou um pregador. De perseguidor, ele virou um pregador. De perseguidor, ele virou um pregador. E todo o pente tinha medo dele, nem quem queria falar com ele. Porque era um perseguidor, mas Jesus chegou e a história ele mudou. Mas todo o pente tinha medo dele, nem quem queria falar com ele. Porque era um perseguidor, mas Jesus chegou e a história ele mudou. Ele ficou, ficou cego, mas Jesus chegou e curou. Ele ficou, ficou cego, mas Jesus chegou. O homem que matava agora, ora, ora, e Jesus, o homem que matava agora, ora, e Jesus. Tá cheio, tá cheio de poder. Tá cheio, tá cheio de poder Recebe, recebe o Espírito Santo Recebe, recebe, recebe o Espírito Santo Recebe, recebe, recebe Recebe, 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 recebe Recebe, recebe, recebe o Espírito Santo Recebe aí, o Espírito Santo Recebe, recebe, recebe E Saulo era bem conhecido Vivia correndo atrás de vir o G Mas Jesus chegou bem na hora Saulo para tu que eu vou mudar tua história E ele ouvindo a voz do Senhor De perseguidor ele virou um pregador De perseguidor ele virou um pregador De perseguidor ele virou um pregador E todo crente tinha medo dele Ninguém queria falar com ele Porque era um perseguidor Mas Jesus chegou e a história ele mudou Mas todo crente tinha medo dele E ninguém queria falar com ele Porque era um pregador Mas Jesus chegou e a história ele mudou Ele ficou, ficou cego Mas Jesus chegou e curou Ele ficou, ficou cego Mas Jesus chegou e a história ele mudou Cheio do poder Cheio do poder Recebe, recebe, recebe o Espírito Santo Recebe, recebe o Espírito Santo Recebe, recebe o Espírito Santo